Um verdadeiro som em aparelhagem, novo Rubi Light Agora, chicote neles! Quando eu te vejo, bate forte, aí via o meu coração O som que bate forte O desejo, o teu corpo, o teu cheiro, abre e embriagar Eu também, também me sinto assim quando estás Estás perto de mim, me sinto como em uma espaçonave Onde nada, nem ninguém pode me tocar Eu te quero desse jeito que eu gosto, seu corpo é um portal Onde viajo através das estrelas, contigo eu passo mal Amor, eu sou tudo o que você quiser, sou criança, eu sou tua mulher Só me prometa que vamos fazer amor, assim, 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 assim Rubi, Rubi, tu és o meu Rubi, 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 eu sou o seu Rubi Rubi, Rubi, tu és o meu Rubi, 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 eu sou o seu Rubi Rubi, Rubi, tu és o meu Rubi, 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 eu sou o seu Rubi Rubi, 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 tu és o meu Rubi, 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 eu sou o seu Rubi Para esses, escutem! Aqui, canal Renan Cedes do Pará O número 10 das aparelhagens Canal Renan Cedes do Pará Inscreva-se, ative o sininho e deixe seu like DJ Maluvinho, Maluvinho Seu batidão Quando eu te vejo bate forte, arremia o meu coração Puro desejo, o teu corpo, o teu cheiro, a me embriagar Eu também, também me sinto assim quando estás Estás perto de mim, me sinto como em uma espaçonada E onde nada, nem ninguém pode me tocar Eu te quero desse jeito que eu gosto Seu corpo é um portal Onde viajo através das estrelas Contigo eu passo mal Amor, eu sou tudo o que você quiser Sou criança, eu sou tua mulher Só me prometa que vamos fazer amor Assim, 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 assim Rubi, Rubi, tu és o meu Rubi, Rubi, Rubi Eu sou o meu Rubi, Rubi, Rubi Rubi, Rubi, Rubi Rubi, Rubi, Rubi Amazônia pro Brasil inteiro Rubi, Rubi, Rubi Engenharia a multidão Venha sentir a emoção da nave fazendo a pedra A margem de um século conquistando seu coração Com o Rubi é mais gostoso A beleza da nave que vai te encantar Com o Rubi é mais gostoso A cor onde de águia tá que veio pra bala Rubi Você se foi e não pensou em mim Nenhum adeus sequer você deixou Fez da minha vida um vazio sem fim Como eu sofri sem ter você aqui, amor Agora estou bem, eu superei Virei a página, sofro mais por ti Um novo amor eu encontrei e te esqueci Esse novo amor me faz bem demais Não sei nem se um dia eu te amei O verdadeiro amor não faz sofrer É só ternura e momentos de prazer Hoje eu sei, amo demais Encontrei meu anjo bom Que me cobre de carinhos e me faz feliz Agora eu acredito no amor E o que eu senti por ti foi apenas uma ilusão Pensa em você, me faz muito mal Banda AR-15 Banda AR-15 Disparando sucesso Pra você se apaixonar Agora, chicote neles Tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique E não passo pra eu poder te ver Vou pra escola e penso em uma saída Já não estudo nada pensando em você E das matérias você é preferida Mas não passo as horas pra eu poder te ver O tempo não quer mais passar Me leva a pensar Começa a apertar o meu coração Não quer mais passar Me leva a pensar Começa a apertar o meu coração Tic-tic-tac parou Quando a hora chegou de eu ver meu amor E agora, tic-tic-tac vou esperar O relógio vou quebrar E o tempo não vai passar pra gente se amar Tic-tic-tac parou Quando a hora chegou de eu ver meu amor E agora, tic-tic-tac vou esperar O relógio vou quebrar E o tempo não vai passar pra gente se amar Tic-tic-tac Tic-tic-tic-tac Tic-tic-tac Ruby, tecnologia de primeiro mundo A espaçonave do som Agora Com o portal intergaláctico Maria, nós precisamos começar O jeito que está não dá pra aguentar Toda noite a mesma história O mesmo papo está difícil de acreditar Se os beijos já não tem o mesmo sabor Será que já tem outro? Diga por favor Só isso explicaria o seu desprezo E entenderia que acabou Ó meu amor Ó meu amor Meu corpo sente a falta do seu corpo Do seu jeito sedutor Ó meu amor Ó meu amor Meu corpo sente a falta do seu corpo Meu corpo sente a falta do seu corpo Do seu jeito sedutor Canal Renan C.D.S. do Pará Inscreva-se, ative o sininho e deixe seu like DJ Faluquio e seu batidão Canal Renan C.D.S. do Pará Olha, nós precisamos conversar O jeito que está não dá pra aguentar Toda noite a mesma história O mesmo papo está difícil de acreditar Se os beijos já não tem o mesmo sabor Será que já tem outro? Diga por favor Só isso explicaria o seu desprezo E entenderia que acabou Ó meu amor Ó meu amor Meu corpo sente a falta do seu corpo Agora, chicote neles! Atenção, povo do Pará O maior show da galáxia Vai começar Vai começar Prefarem-se meus tripulantes A nave do som chegou Poderoso Rubi Poderoso Rubi Novo Poderoso Rubi O sonho acabou Temos que tentar Reatar o nosso amor Não dá pra ser assim Você me amava E eu te desprezava Só depois que perde É que a gente dá valor Você foi infiel Não tem pra segurar Maiara, me perdoa Te prometo, vou mudar Elas me deixaram E agora fica só Mas escuta o que eu vou te dizer Te amo Te amo Não sei viver Sem ter você Te amo Te amo Não sei viver Sem ter você Rubi DJ maluquinho E seu batidão Tão, 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 tão Tão, dananá E parece graça E aí? Renan, CDs Do Pará E DJ Fabrício Incomparável Sempre inovando O sonho acabou Temos que tentar Reatar o nosso amor Não dá pra ser assim Você me amava E eu te desprezava Só depois que perde É que a gente dá valor Você foi infiel Não tem pra segurar Maiara, me perdoa Te prometo, vou mudar Elas me deixaram E agora fica só Mas escuta o que eu vou te dizer Te amo Te amo Não sei viver Sem ter você Te amo Te amo Não sei viver Sem ter você Novo Rubi Alô galera do Rubi Eu não posso mais te esquecer Foi amor à primeira vista Pode crer Derrepide a paixão Lançou a flecha do amor No meu coração Eu não posso mais te esquecer Foi amor à primeira vista Pode crer Derrepide a paixão Lançou a flecha do amor No meu coração Como a noite precisa Das estrelas Também preciso de você Cada minuto que passa Eu se enlouqueço Não fico mais um segundo Sem te ver Um amor que não tem saída Marcou de vez a minha vida Só pra flecha faz o T Do Tupinambá Eu sou o guerreiro Do Tupinambá Hoje a tribo tá em festa Eu vou te encontrar Eu sou o guerreiro Do Tupinambá Hoje a tribo tá em festa Eu vou te encontrar Eu sou o guerreiro Do Tupinambá O cacique Dini E os DJs comandando Agora Chicote neles É o Ruby Light Dá-lhe meu Ruby Me perdoa Me entreguei pra outra mulher Desculpa se eu não Fui fiel pra você Mas agora Farei tudo o que você quiser Eu te peço Esquece o que passou Só porque eu te quero Eu te amo Me perdoa Me perdoa Perdoa Me diz o que é que eu faço Pra você esquecer O erro aconteceu Mas o que eu posso fazer Eu fui um cara fraco Devo admitir Mas hoje eu vou fazer Você voltar a sorrir Eu sei que o que eu fiz Tá te fazendo sofrer Mas olhe para mim Que eu sofro mais que você Eu não queria ver O nosso amor acabar Mas tem uma saída É só você perdoar Me perdoa Me entreguei pra outra mulher Desculpa se eu não fui fiel pra você Mas agora Farei tudo o que você quiser Eu te peço Esquece o que passou Só porque eu te quero Eu te amo Eu te amo Me perdoa Me perdoa Me perdoa Perdoa Estou no rube light A nave mirim Agora Chicote neles O som das estrelas Seja uma estrela Siga esta estrela Rubi O som mais claro da Amazônia Esse som é muito louco Diferente É animal A batida é envolvente É especial Vem que a festa é nossa O som é quente É pura emoção É o atração O pitbull Detonando Esse som é muito louco, diferente, é animal A batida é envolvente, é especial Vem que a festa é nossa, o show é quente, é pura emoção É o atração, o pitbull detonando o coração 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 Quem gatinho lindo é o pitbull que vai arrasar Vai te fazer suar Ele chegou enfurecido, ele é demais Eu vou me apaixonar, vem Vem gatinho lindo é o pitbull que vai arrasar Vai te fazer suar Ele chegou enfurecido, ele é demais Eu vou me apaixonar, vem comigo detonar O melhor da música paraense você ouve aqui no Renan Cedês Chegou o delírio e noquece, esconde o DJ que manda ver Adinaldo no comando, faz estremecer Toca os sucessos do momento, ele é pressão É o atração, o pitbull detonando o coração Chegou o delírio e noquece, esconde o DJ que manda ver Adinaldo no comando, faz estremecer Toca os sucessos do momento, ele é pressão É o atração, o pitbull detonando o coração Vem gatinho lindo é o pitbull que vai arrasar Vai te fazer suar Ele chegou enfurecido, ele é demais Eu vou me apaixonar, vem Vem gatinho lindo é o pitbull que vai arrasar Vai te fazer suar Ele chegou enfurecido, ele é demais Eu vou me apaixonar, vem comigo detonar E os DJs Léo e Baby O primeiro você nunca esquece Aqui E foi assim que começou nossa história de amor Na batida desse som que você me conquistou Envolvendo, enlouquecendo e nem pude perceber Meteoro, o timãozinho fez meu corpo estremecer Eu acho que vou me apaixonar Meteoro, meu fenômeno do estado preparar Me chama que eu vou me apaixonar Meteoro, o que faz e me faz pra gente derrir É o bebê Que loucura que me dá, não consigo desgrudar Os DJs que mandam ver e agitam sem parar Juro calado e manda play, dão um show de arrasar Impossível resistir essa vontade de dançar Eu acho que vou me apaixonar Meteoro, meu fenômeno do estado preparar Me chama que eu vou me apaixonar Meteoro, meu fenômeno do estado preparar Meteoro, meu fenômeno do estado preparar Me chama que eu vou me apaixonar Meteoro, meu fenômeno do estado preparar Vanda Raveli e os DJs Léo e David Renance desde o Pará Trazendo até você a cultura das aparelhagens Sucesso! E foi assim que começou nossa história de amor E foi assim que começou nossa história de amor Na batida desse som que você me conquistou Então vim me enlouquecendo e nem pude perceber Meteoro, o timoncinho fez meu corpo estremecer Eu acho que vou me apaixonar Meteoro, meu fenômeno do estado preparar Me chama que eu vou me apaixonar Meteoro, meu fenômeno do estado preparar Impossível resistir essa vontade de dançar Eu acho que vou me apaixonar Meteoro, meu fenômeno do estado preparar Me chama que eu vou me apaixonar Meteoro, meu fenômeno do estado preparar Vem amor, vem amor Vamos fazer amor Eu sei que você me deseja Então vamos fazer amor DJ Fabrício Incomparável O melhor da produção paraense Aceita, meu amor Vou te jogar na cama pra te dar o meu amor Te jogar na rede pra te dar o meu calor Te deito no chão Te dou tanta pressão Você vai nas estrelas sentindo tanta emoção Pimba, repimba, repimba, pimba, repimba Pimba, repimba, repimba, pimba, repimba Pimba, repimba, repimba, repimba Te dou o meu amor e te faço suar Vem amor, vamos fazer amor Eu sei que você me deseja Então vamos fazer amor Vem amor, vamos fazer amor Eu sei que você me deseja Então vamos fazer amor Vem amor, vamos fazer amor Eu sei que você me deseja Então vamos fazer amor Vem amor, vamos fazer amor Eu sei que você me deseja Então vamos fazer amor Arranco teu vestido Te deito aqui comigo Te dou-lhe uma linguada Bem no meio do umbigo Te falo coisas loucas Bem baixinhos no meu ouvido Você fica arrepiada Hoje nada é proibido Chacalabum, chacalabumbum, chacalá Chacalabum, chacalabumbum, chacalá Chacalabum, chacalabumbum, chacalá Te dou o meu amor e te faço suar É só no Brasil, não é? Yo, 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 yo Vou te jogar na cama pra te dar o meu amor Yo, te jogar na rede pra te dar o meu calor Yo, te deito no chão Te dou tanta pressão Você vai nas estrelas sentindo tanta emoção Arranco teu vestido Te deito aqui comigo Te dou-lhe uma linguada Bem no meio do umbigo Te falo coisas loucas Bem baixinho no ouvido Você fica arrepiada Hoje nada é proibido Faz a festa Junho de No Pará Som tem nome Rubi O Poderoso Eu sou daqui Nasci aqui, sou do Pará Terra, mais aparelhagem Estou saindo da cacá Remy Papam É o nosso repar Na cidade das mangueiras Tem calipso e papá Tem DJ Elício Tem o DJ Juninho Supercop Arrasta a povo Vai der de fogo Vai voar Príncipe negro Com Edilson e Edielson E a coroa eletrônica Só tem no Pará Junho Moreno Wesley considerado assaiague do rubi A nave já vai decolar O caciquidinho arrepiando Toninho vai agitando É a festa do guerreiro do Pinambá Fim de semana vou cantar na pororoca Vou pra cidade folia Lá o bicho vai pegar Um abraço pra galera Há três eventos Com o Carlos, pro Irineu e o Ademar Fim de semana vou cantar na pororoca Eu sou daqui, nasci, é que sou do Pará Terra, três aparelhagens, posso sair da cacá Rime e papão é o nosso repar Na cidade das mangueiras tem caliphos, pifapá Tem DJ Alisson, tem o DJ Juninho Super cop, arrasta a povo, a guerra de fogo vai voar Príncipe negro com Edilson e Edielson E a coroa eletrônica só tem no Pará Júnior Moreno, Wesley considerado Açaiag do Rubi, a nave já vai decolar O caciquidinho arrepiando Toninho vai agitando É a festa do guerreiro do Pinambá Fim de semana vou cantar na pororoca Vou pra cidade folia Lá o bicho vai pegar Um abraço pra galera Há três eventos Do Carlos, do Irineu e o Ademar Fim de semana Agora, chicote neles! Quando eu te encontrei no meio do salão Tocamos olhares cheios de emoção Te tirei pra dançar, um beijo então rolou O DJ mandava um som que marcou o nosso amor Ai meu coração, ai meu coração Bate forte acelerado de tanta emoção Ai meu coração, ai meu coração Bate forte acelerado de tanta emoção Ai meu coração, ai meu coração Bate forte acelerado de tanta emoção Ai meu coração, ai meu coração Bate forte acelerado de tanta emoção Renan Sabeza, a história passa por aqui Tidim maluquinho, seu batidão Ai meu coração, ai meu coração, bate forte acelerado de tanta emoção Ai meu coração, ai meu coração, bate forte acelerado de tanta emoção Ai meu coração, ai meu coração, bate forte acelerado de tanta emoção Ai meu coração, ai meu coração, bate forte acelerado de tanta emoção Atenção, Rubi há mais de meio século atravessando gerações e gerações, tu sabes. É o todo poderoso que chegou para ficar com o portal intergalático, a galera vai dançar. É o novo Rubi, espaçando a nave do som do portal intergalático, esse é o melhor som. Faz aranha do Rubi, faz aranha do Rubi, faz aranha do Rubi. A pedra do rubi, pai da aranha do rubi A pedra do rubi Marlon, Marlon Branco DJ Léo, DJ David O sucesso de Santa Isabel Para tudo parar Renancedes Renancedes Pirili, 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 pirili Julio Moreno manda aqui O portal vai acionar Júnior Moreno manda aqui, o portal vai acionar É o todo poderoso que chegou para ficar Com o portal intergaláctico a galera vai dançar É o novo, o piaspa sonave do som Com o portal intergaláctico, esse é o melhor som É o todo poderoso que chegou para ficar Com o portal intergaláctico a galera vai dançar É o novo, o piaspa sonave do som Com o portal intergaláctico, esse é o melhor som Faz aranha do rupi, a pedra do rupi Faz aranha do rupi, faz aranha do rupi Faz aranha do rupi, faz aranha do rupi Faz aranha do rupi, faz aranha do rupi O seu olhar, quando cruzou o meu Senti no instante que eu iria ser sua O seu sorriso tão encantador Fiquei embriagada com um clima de amor Você é linda demais Você é tudo o que um homem quer Vou te fazer uma declaração Entre outros versos, falar do coração Agora estou louca por ti Eu já não sei o que devo fazer Mas cai a noite, quero dançar Na arrebentão vou te encontrar No intenção de curuçar No intenção de curuçar No intenção de curuçar Com DJ Kini, DJ Márcio ao comandar No intenção de curuçar No intenção de curuçar No intenção de curuçar Com DJ Kini, DJ Márcio ao comandar O seu olhar, quando cruzou o meu Senti no instante que eu iria ressuar O seu sorriso tão encantador Fiquei embriagada com um clima de amor Você é linda demais Você é tudo o que um homem quer Vou te fazer uma declaração Entre outros versos, falar do coração Agora estou louca por ti Eu já não sei o que devo fazer Mas cai a noite, quero dançar No arrebentão vou te encontrar No intenção de curuçar No intenção de curuçar No intenção de curuçar Com DJ Kini, DJ Márcio ao comandar Batidão do Maluquinho Sucesso O som das estrelas Seja uma estrela Siga essa estrela Com o Bíblio, som mais claro da Amazônia Foi mais um dia Que eu contei as horas Será que me esqueceu A culpada fui eu Na sua partida Eu já nem sei o que fazer Pra você voltar Pra você voltar Eu já pensei Todas as formas pra me perdoar Ai, 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 ai Tá sumindo o coração Ai, ai, ai A dor no peito é solidão Ai, ai, ai Dói, dói Ai, ai, ai A dor no peito é solidão Dizem, maluquinho E seu batidão É mais um dia Que eu contei as horas Como faz falta Era que me esqueceu A culpada fui eu Na sua partida Eu já nem sei O que fazer Pra você voltar Eu já pensei Todas as formas Pra me perdoar Foi mais um dia Que eu contei as horas Como faz falta Era que me esqueceu A culpada fui eu Na sua partida Eu já nem sei O que fazer Pra você voltar Pra você voltar Eu já pensei Todas as formas Pra me perdoar Venda, venda Venda Ai, ai, ai Tá sumindo o coração Ai, ai, ai A dor no peito é solidão Ai, ai, ai Dói, dói Ai, ai, ai A dor no peito é solidão Ai, 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 ai Ai, ai, ai Tá sumindo o coração Ai, ai, ai A dor no peito é solidão Ai, ai, ai Dói, dói Ai, ai, ai A dor no peito é solidão 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 A dor que havia em mim Resolvi não mais sofrer e procurar um verdadeiro amor Ser feliz, muito feliz, encontrei um novo amor Que mudou o meu viver, esqueci o que passou Decidi não mais sofrer, encontrei um novo amor Que mudou o meu viver, esqueci o que passou Decidi não mais sofrer Banda AR15, disparando sucesso Renan Cedejo Pará Eu mudei, sufoquei a dor que havia em mim Só eu sei Quantas vezes floresceu o amor, mas você nem ligou Te dei tanto amor, me entreguei a você Mas você me abandonou O tempo passou, resolvi não mais sofrer e procurar um verdadeiro amor Ser feliz, muito feliz, encontrei um novo amor Que mudou o meu viver, esqueci o que passou Decidi não mais sofrer, encontrei um novo amor Que mudou o meu amor, que mudou o meu viver, esqueci o que passou Rubi Light, preparado para o futuro Pesquise no Youtube Canal Renan Cedes do Pará E curta os melhores CDs de aparelhagens Até a próxima